Escreva sua história na areia da mãe Mãe, haja força infinita A palavra mais linda que Deus pôs no mundo Mãe, és princípio sem fim Serás sempre para mim Sublime majestade Mãe, és o cimo da esperança A mais bela aliança O amor mais profundo Mãe, teu amor Verdadeiro de todos O primeiro És pureza e verdade Mãe, mil e uma canções Já ouvi Com palavras que falam De ti Mas por mais que elas falem Por mais que reclamem Não dizem quem és Um coração amigo leal Mãe querida universal Que para além da vida És sempre mãe querida Mãe, eu sempre a teus pés Mãe, sou o ser do teu ser Fruto do teu viver Vida da tua vida Mãe, és a luz no caminho O teu corpo carinho Será sempre de outrora Mãe, conselheira soberana Quantas vozes te chamam A aurora sagrada Mãe, tu se nome bendito Virgem nome infinito Que tem Nossa Senhora Mãe, mil e uma canções Mãe, mil e uma canções Já ouvi Com palavras que falam De ti Mas por mais que elas falem Por mais que reclamem Não dizem quem és Coração amigo leal Mãe, querida universal Que para além da vida És sempre mãe querida E eu sempre a teus pés Mãe, coração amigo leal Mãe, querida universal Que para além da vida És sempre mãe querida Coração amigo leal Mãe, querida universal Que para além da vida És sempre mãe querida Mãe, querida universal